Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Geozinha e hoje eu vim trazer a tão esperada gameplay com a Bruxa dos Sonhos de Tomie. Eu realmente espero que vocês gostem, não é fácil, foi complicado jogar com ela, meio que me atrapalhei no começo, mas do fundo do meu coração eu espero que vocês gostem, tá bem? Um grande beijo para todos vocês e divirtam-se pessoal. Bem pessoal, então vamos lá, vamos ver o que vai dar nessa partida. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Não entendi, cowboy, mas vamos embora, filho da puta. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Cara, isso aqui tá muito bagunçado. Elas tão fodendo tudo. Elas tão fodendo tudo. Tá bem, então. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Isso é o que dá, tipo, não ter ninguém decodificando, velho. Não entendi, não entendi. 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 Caralho, que hitbox zoado, velho. Toma! Agora tu morre, maldita. Toma! Toma! Ai, meu Deus! Que alívio que eu tô de ter matado essa gente. Caramba, muito aliviada, viu? Pensei que eu não ia conseguir. Bem, vocês me perdoem se eu tava muito calada, porque eu tava muito concentrada. Óbvio, cometi alguns erros porque eu não sou o main Dream Witch. Mais uma vez a partida parecia estar muito ganha, mas aí uma pessoa se levantou e aí salvou a outra, enfim. É muito complicado jogar contra ela. É muito complicado. Nossa, tá muito... Foi legal, mas foi legal. Eu ainda tô um pouco assim, chocada e o coração fica bastante acelerado porque eu me estresso muito quando eu jogo de Hunter. E acho que esse é um dos motivos pelo qual eu jamais voltaria a ser main Hunter, né? Eu já fui antes e parei de jogar só de Hunter, né? E é isso. Parabéns, né? Pra todas as pessoas que conseguem jogar muito bem com ela. O Bruno, o Golden, o Alien também. Eu sei que tem muitas outras pessoas também que jogam muito bem com ela. Não é fácil. Não é nada fácil. Parabéns. E é isso, pessoal. Realmente espero que vocês tenham gostado. Apesar de algumas vezes eu estar bem calada. Mas é porque eu tava tentando me concentrar também. Um grande beijo pra todos vocês. Não esqueçam de deixar like. Comentar. O que vocês acharam? Hashtag jazinha pistola. E é isso. Um grande beijo pra todos vocês. E até a próxima. Tchau.